Sexta sabade do amigo, é nóis, é nóis, é nóis E Diego solta a voz, vai! Cadê? 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 Passou! Eu quero ver, eu quero ficar comigo Eu quero ver, eu quero ficar comigo Vê com te bregar no carro Sexta sabade do amigo Eu quero ver, eu quero ficar comigo Eu quero ficar comigo Vê com te bregar no carro Sexta sabade do amigo Mas eu vou tapotar E eu não me amar o deliro Se eu mais sou exame Tá bom, eu quero ver, eu quero comigo Eu tô pagando de patrão Vou pro nosso bonde tem Tem uísque, é de vô E barai, não tá de cem É doce, jeitinho, que é As não vinha se apaixona Sexta é no bar de sol No clube de pirapão Salvador, no asabrago No clube de espiraria Tudo bem, coi, sirapá Vou lá no mar, sim Na pegada do domingo Que as não vinha se apaixona Do clube de todo o dinheiro O moleque tira a onda E na pegada do domingo Não vinha se apaixona Segura de onde é de outro E a banca de patrão Não vinha se apaixona Não vinha se apaixona Não vinha se apaixona Não vinha se apaixona Vou fazer um ensaio aqui Eu sei que vai estar com Nani Tchg aqui Segurando tudo aí Pra donar a galera Curtir, balançar Vamos que vamos, Jardim Alô Maranáio Segura aí Eita 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 Eita